E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Só Xbox, meu nome é Jade, isso é a minha gamertag que tá aparecendo aqui na tela. E chegou, chegou o Black, esperadíssimo Black, que muita gente queria comprar um jogo original do primeiro Xbox. Muita gente queria pegar ele pra jogar no Xbox One, mas tava com dificuldade porque ele só tinha a venda na live americana. Então era meio complicado pra fazer a compra. Agora os assinantes do EA Access podem baixar ele no serviço. Ele já está lá no Vault do EA Access como eu tô mostrando aqui pra vocês agora. Tá aqui o Black no Vault. Então eu vou entrar aqui e já vou baixar o meu pra jogar mais tarde, nem sei o tamanho. Ah, vamos ver agora o tamanho, né? Qual será o tamanho? Vou mandar instalar aqui. Ele vai entrar na loja automaticamente. Galera, e pra conseguir fazer o download dele, tem que alterar a região do seu console pra Estados Unidos, lá nas configurações. Reiniciar o console na região Estados Unidos. Não precisa mudar a linguagem, só a região do console. E depois entrar no Vault do EA Access e baixar o Black tranquilamente. Eu vou mandar instalar agora e ele vai instalar tranquilamente. Tá baixando ali. Vamos ver o tamanho. São 2GB, então é rapidinho. Daqui a pouco já vou estar jogando. Vou trazer vídeo aqui pro canal também. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Black clássico do primeiro Xbox disponível pra gente jogar no EA Access. Já são só Xbox. Falou! Tchau pessoal! Tchau!